Falamos da AgroTins, a maior feira agropecuária de tecnologias em Palmas, no Tocantins. Eu estou aqui com o Ângelo Mardegan, diretor da unidade de negócios do AgroGalaxy na região norte. Ângelo, a gente está em super expansão aqui nessa região. Temos quatro unidades, quatro lojas aqui no estado, com mais duas para abrir aqui até agosto. Por que essa expansão nesta região? No AgroGalaxy se escolheu o norte e a porta de entrada do norte, a gente tem que deixar claro que é Palmas. Por quê? Por facilidade de hotéis, por facilidade de aeroporto. E o Tocantins é um estado relativamente novo, é um estado que tem 32 anos, 33. Então tudo aqui é novo. A gente tem uma parte de documentação muito ágil, é todas online. A gente tem asfalto aonde você quer ir no estado. E hoje se tornou um grande polo também de moradia dos agricultores, que é o nosso foco. O nosso foco é o cliente. Então muitos dos nossos agricultores moram em Palmas para estudo de filho. Aqui tem uma rede de universidades muito grande. E hoje também a gente conta com uma infraestrutura para o agronegócio muito grande. A gente tem que destacar que nós estamos aqui muito próximo, a Ferro Norte passa por aqui. Nós temos o Porto Seco aqui entre Palmas e Paraíso, a 40 quilômetros mais ou menos aqui da capital. Então hoje nós temos a capacidade de exportação, sem contar que nós estamos muito perto dos portos de Barca Arena, São Luís, que isso aí nos dá uma economia de frete marino de aproximadamente 5 mil quilômetros de exportação para a Europa e outras regiões. Então o grão aqui é muito valorizado em função da infraestrutura e a oportunidade de crescimento. Então hoje aqui a Bahia passa por aqui, o Maranhão, o Pará inteiro, toda a região norte que está em expansão do agronegócio passa por aqui. Por isso essa feira para nós é muito importante, o AgroGalax tinha que estar aqui, porque realmente isso aqui é uma vitrine. Todos os agricultores passam, até muitos agricultores que não estão no norte e têm intenção de vir, vêm para essa feira também para ter essa interlocução com a gente e também conhecer um pouco do negócio aqui em cima. O que a gente vê aqui na Agrotins? E quem são esses produtores que vêm para a Agrotins? Aqui ela é uma vitrine também de última tecnologia com relação a máquinas. As empresas do agronegócio todas estão aqui, voltadas para o negócio, o AgroGalax, sementeiras, fornecedores de insumos químicos, fertilizantes, todos estão aqui. Então também ela não é só uma feira demonstrativa, ela é uma feira de negócios também. Então hoje a gente já está com a safra de verão 22, 23 muito antecipada, mas ainda tem negócios sendo realizados aqui nessa feira. E aqui hoje a gente já pode dizer que também já tem uma prospecção para a safra de verão 23, 24. Então hoje está muito acelerada, a tecnologia é muito alta e você pode ver ao nosso redor a dimensão das máquinas que estão sendo expostas aqui. Aqui nós temos trator, aplicações, caminhões, empresa de veículos, ela se tornou uma grande feira. Realmente o mercado voltado ao agronegócio passa por essa feira. Em função da pandemia ficou dois anos sem acontecer, então esse ano está bem movimentada, né? O pessoal estava com saudade da feira. Então a movimentação de veículos, de gente é muito grande aqui. E passa, o norte do país passa por aqui. Então como eu falei, é um estado de pouco mais de 30 anos, tudo é novo, então é uma região de oportunidades. Quem está pensando em expansão, aqui ainda é a terra da oportunidade. Então quer dizer, produtor, fornecedor, estudante, pesquisador que quiser conhecer um pouco mais sobre o AgroGalaxy, pode vir aqui a AgroTeams. A gente tem o nosso stand montado, um lindo stand numa região aqui montada de 60 hectares, onde está o AgroTeams, até sexta-feira. Então todo mundo convidado para tomar um café aqui conosco, né? E ontem foi o, vamos dizer assim, a abertura da feira é hoje, mas ontem é o primeiro dia onde estamos terminando os standes e é um dia voltado para estudante. Então aqui em Palmas nós temos várias faculdades do setor de Agronomia, todos os cursos, mas Agronomia também, o agronegócio é muito forte. Então ontem isso aqui estava cheio de estudante. Então também é uma grande fonte de capacitação e também de você conseguir ter acesso ao mercado também, tanto dos estudantes para o mercado de trabalho e o mercado de trabalho para conseguir a mão de obra. Essa aqui é uma feira também voltada para isso. Tá certo, obrigada, Ângela. Tchau, tchau.